Sempre a mesma história em sempre a mesma história caralho Tá foda hein Vai na série Tchupa 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 Chupa, 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 chupa Quando o bicho tá cantando, as menina gastam lop Quero ver você gastar, vai, vai, mamá chapadona Vai, mamá chapadona, vai, mamá chapadona Mambo meu pão todinho, pensando que era batona Vai, mamá chapadona, vai, mamá chapadona Mambo meu pão todinho, pensando que era batona Vai, mamá chapadona, mamá chapadona Mambo meu pão todinho, pensando que era batona Pega meu, pega meu boneco Pega meu boneco, pega meu, pega meu boneco Bota na boca e bate na cara Pega meu boneco, bota na boca e bate na cara Vai, 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 bota na boca e bate na cara Pega meu boneco Bota na boca e bate na cara Vai, pega meu boneco Bota na boca e bate na cara Vai, 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 vai Bota na boca e bate na cara Vai, 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 vai Bota na boca e bate na cara Ah, isso de Belo Horizonte é DJ TL Ah, só quero roubar a cena de Belo Horizonte Aqui é o mais falado, desprocurado, caralho Sempre a mesma história, hein? Sempre a mesma história, caralho Tá foda, hein? Vai na cena, hein? Chupa, chupa, chupa Quando o bicho tá cantando As menina gasta lomba Quero ver você gastar Vai, vai, bamba chapadona Vai, bamba chapadona Vai, bamba chapadona Vai, bamba meu pão todinho Pensando que era badona Vai, bamba chapadona Vai, bamba chapadona Mamou meu pão todinho Pensando que era badona Vai, bamba chapadona Mamou meu pão todinho Pensando que era badona Pega meu, pega meu boneco Pega meu boneco Pega meu, pega meu boneco Bota na boca e bate na cara Vai, bamba chapadona Pega meu boneco Pega meu boneco P旨 Vai, bamba chapadona na cara, vai, 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 bota na boca e bate na cara. A estúdio de Belo Horizonte é DJ TL, ai só quer roubar cena de Belo Horizonte, aqui é o mais falado, desprocurado, caralho. Sempre é a mesma história, hein, sempre é a mesma história, caralho, tá foda, hein? Tchupa, chupa, 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 chupa. Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado. Tchupa, chupa, chupa, chupa.